Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no canal com o seu Sirigueijo, Sirigueijo, manda uma aula do povo aí, bom dia meu povo, mete um bordão, esqueceram de mim de novo, pra quem não sabe gente, esse bordão dele aí é esqueceram de mim de novo do sítio da era do gelo, e ele parece mesmo, e hoje rapaziada, o homem tá valente, o homem tá na cama do velho bruto hoje, vai levar a cama do velho bruto que ele tem mais na velha, tem moral nessa casa aqui agora, não fala, tem moral, tem moral nessa casa hoje aqui ó, e é isso rapaziada, ele tem moral, ele tem moral aqui, e vocês aí gente, muito obrigado aí, são 200 mil inscritos aqui no Youtube, obrigado de coração, e é isso aí rapaziada, o Sirigueijo tá com tudo, tá com tudo, oi, oi, bora lá, bora lá, olha o Raqueliano aí ó, rapaziada, olha o Raqueliano, olha o Raqueliano aí ó, olha, 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 tá vendo gente que ele, olha o ouvido que ele anda gente, e ele anda muito rápido, é isso aí rapaziada, olha o menino aqui jogando aqui, tá jogando o que aí, tá jogando o que aí, hein, fala, não tô jogando, esse é velho velho bruto, pra quem não sabe, velho velho bruto, ei, ei, mas tem que acender a lâmpada, vai, 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 vai pra deixar que eu acendo aqui a lâmpada, vai, sobe aí, tira essa bolsa aí, tira essa bolsa aí, tira essa bolsa aí embaixo, a bolsa velha dele aí, tira, ei, mas vai, vai, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, deita, deita mesmo, eu vou te embrulhar aqui, pô, vai, 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 eu vou te embrulhar aqui, macho, ei, agora dá a acerteira com a mulher, né, peraí, apagar, acerte com a mulherzinha aqui, ó, dá o que? aqui ó, é só ouro, bate aí, bate aí, bate aí, bate aí, bate aí bonito, né, rapaz, a gente tem que começar o que é, é mandioca com carne de poico, tá bom, a gente tá bom, peraí, manda aí, que foi que mandou, oxi, o que foi? Esse fera de capelão, de capelão deitar nessa cama, que é louco, mandou, oi, fala aí pra ele, rapaz, essa cama aqui é bem fofinha, não, vai deitar no mato, mão de capelão, da boca, esse bicho, esse velho bruto, olha, esse velho bruto, sai daí, ei, é o que mesmo a cama, o que? Bem fofinha, ó, bem fofinha, tu vai deitar no chão, rapaz, esse bicho parece um camaleão, um braço de um camaleão, e deixa o caba, rapaz, deixa o caba o que, rapaz, é o que? Segurado aqui, só ouro, peito de foca, desce nessa cama, desce, peito de foca, como é? Peito de foca, ele não pareceu na foca, olha, rapaz, como é que pode, que esse tamanho sai? Só faltou o que aqui, faltou o que? Só uma boiça aqui, cheirosa, desce daí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa, deixa mais, deixa não, olha, como é que esse bicho subiu aí pra cima dessa cama aí, dá pra ter moral aqui nessa cama, moral, tem o que? Moral, tu tem moral o que, embolado, que é que precisa dessa cama, moral, eu vou falar uma coisa pro senhor, olha, tu, olha, o senhor não tem moral de nada, porque um caba desse tamanho, deixa também na sua cama, quem foi que botou esse bolão aí, ele subiu só, foi, não, não tá mentindo, olha Bollon, desce daí, Bollon? Desce daí, Bollon, rapaz, olha, cabeça de gema, sai, desce daí, desce, desce daí, desce, 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 desce nada, rapaz, desce, desce e vai deitar lá no chão, velhinho, tem barato de foca pra descer na sua cama, desce, desce daí, desce, 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 desce. Não, que mesmo! Você não vai deitar no mato. Apa, come aqui pode... Canela de bife, dessa daí, vai embora, vai tá! Ei! Ei, olha! Olha, peraí, peraí! Peraí! Ele é uma criança, deixa ele dormir... Eu não quero saber de criança não! Eu não quero saber se ele é criança ou se ele é um velho, ou se ele é um bom velho, meu amorado não, eu quero saber disso não! Ei! Vai, desce daí! Ó, ele é uma criança, nem barba o bichinho tem, nem barba! Deixa o feio desse jeito aí, o bicho parece um capuzo! Opa, desce, desce... A parada do mundo já fazia de biquinho hoje! Dessa daqui, vai dormir no chão lá no meio do terreiro, rapaz! Vem dormir a negra, meu amigo, hoje! Vai dormir aonde, rapaz? Desce daí, venta de furão! Desce não! Venta de furão, desce! Desce não! Minha amiga, olha, vou tirar um negócio pro senhor, ele é bom de mulher, ele tá só esperando a sua mulher, e eu paguei uma mulher pra ele cara, olha isso, não é não? Vai, rapaz! O que é que é esse engembrado aí? Ó, velho! Vai, velho, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Peraí! 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 Tu tá o quê? Eu tô também irritando você, velho! Ele vai explodir, velho! Ele vai explodir! Eu quero é pra ele explodir igual um balão, subir no ar e acabar igual uma fumaça! Ei, ele tem moral! Ele tem moral! Isso aí tem moral! Não tem moral de nada aqui, você! Olha titela de pato! Desce daí! É o quê mesmo? Titela de pato! Deixa a tigela de um pato! Ei, ele é zangado! Ele é zangado! Eu vim pra você fazer isso aí! Ei, agora não tem moral não! Calma, deixa a menina dentro da sua cama! Desce daí! Desce não! Desce daí! Vai embora! Desce, meu amigo! Desce, rapaz! Eu te pego logo no chão! Olha! Eu te pego logo no chão! A orelha de fumento! Rapaz, tu me ajuda! Isso tem a orelha também da orelha de fumento! Eu me meto no outro! Ó! Olha! Um braço feito! Parece um rapaz! Olha aí, mãe! Olha aqui, ó! Ela que botou ele aqui em cima da cama! Foi, mãe? Foi verdade, meu filho! Deixa o menino ainda dormir! Vem, tá saindo a boca mole! Rapaz, essa velha cara de sonho também já tá do mesmo jeito desse bicho aí! Cara de sonho! Cara de mosquito da dang! Tira esse intruso aí do meio dessa cama! Tira! Ele é bebê, né mãe? Ele é um bebezão, meu filho! Eu quero começar com um bebezão, um bebezinho! Desce daí! Desce daí! Não desce daqui não! Eu vou deitar, ó! Deixa ele dormindo! Embrui ele, mãe! Embrui ele, mãe! Embrui ele, mãe! Embrui ele, mãe! Aqui não embrui não! Por quê? A cabeça é tão fofinha, ó! É o quê? Hoje, mãe? Embrui ele, mãe! Bota ela, bota aqui! Deixa eu virar meu filho! É o bebezão! Olha aí! Olha aí! Que caramba! Caramba, rapaz! Rapaz, essa velha... Ei, velho! Olha aí! Calinha! Pai rumo de gênero! Pai rumo de gênero! Eu tô parando de gênero! Eu tô na linha certa! Rapaz, essa pecoce de gênero! Essa velha não... Acabou molando essa velha mesmo, hein! Olha aí, ó! Deixa ele! É meu bebezão! Meu gostosão! Dá um beijo nele aí, ó! Olha aí, ó! Um velho sem futuro, rapaz! Como é que pode a pessoa sem futuro desse jeito, rapaz? Não tem moral de nada, velho! Rapaz! Não tem mãe! Não tem moral, rapaz! Eu tô com essa cara mais não! E o cara de rumo é de ser mãe! Ei, agora você é moral demais! Pelo amor de Deus! Pera aí, meu bebezão! Pera aí, meu bebezão! Eu lá tô me irritando! Por que que a gente ama? Porque eu tô me irritando! Olha ali, ó! O cara desse tamanho tem moral! Mãe! É verdade, tem moral! Ô, Xerri, deixa ele! Essa velha... Essa velha do esperto de cobra... Foi que botou ela aí! Essa velha! Que não tomaria igual a ele!